Ô, a noite, Duzão, bom dia, boa tarde. Tudo bem, beleza? Mais uma vez, mais um programa aí. A paz de Deus está com você? Conosco. 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 Isso. Ô, Duzão, essa camisa eu comprei em Jundiaí. Jundiaí está muito bom, muito barato para comprar, fazer compras agora no final do ano. Diferente essa camiseta. Isso, nós estamos chegando no final do ano já. Estamos em junho. O que foi? Camisa Mangalonga. 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 Fala o preço. Quantos que eu paguei nessa camisa? R$ 26,00. Eita! R$ 26,00, promoção, ponto de estoque. Ponto de estoque? Ponto de estoque, isso. Nossa, combinou comigo? Combinou. Obrigado. Combinou. É isso aí, minha gente. Tauquinha no Show, começando aqui, trazendo uma pessoa muito importante aqui na região de Jundiaí. Ele é vereador por duas vezes, suplente ou suplente, que eu não sei se é com R. ou com L, mas ele é suplente de deputado. E nada melhor do que o meu assistente aqui apresentar o nosso convidado de hoje. Hoje, com a gente aqui no estúdio, Tauquinha no Show, Dica Chique Chique. Essa figura que vem a ver a todo mundo aí. Aplausos. 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 Obrigado, Dica Chique Chique. Dica Chique Chique. Dica Chique Chique. Primeiramente, quero agradecer a Deus, agradecer aqui o Tauquinha no Show, ao Lopes aí, o Lopes, pela sua oportunidade aí. E nós estamos aqui para fazer esse programa aqui, bombar, na cidade de Jundiaí e na cidade metropolitana, que Jundiaí agora é cidade metropolitana. É metropolitana, mudou? Mudou, Jundiaí agora, ela responde pelas sete cidades em torno nosso aqui. Vazia Paulista, Campo Olimpo, Jarinu, Itupéva, Cabreúva, Louveira. Faz tempo que ela é metropolitana? Antes da gente continuar a começar a entrevista? Não, tem pouco tempo. Eu acho que não tem um ano, né? Na época do Dória, que colocou a cidade aí, na época do Dória, o governador. Acho que deve ter um ano, mais ou menos. Então eu nem sabia que eu era do metropolitano. É, Jundiaí agora. Agora eu vou ficar mais metido, agora um pouquinho, mais metido. Então você se considera um, Lopes, você é um apresentador metropolitano, então, agora? Eu sou metropolitano. Você já metropolizou muito por aí, ou não? Metrópolos por aí, assim, faço minhas metropolitagens. Tá certo, tá certo. Então, minha gente, você que está assistindo aí, lembrando a você que esse canal também chega até o Japão, do outro lado do mundo, além das dimensões que eu falei para você, através da... Estação Online. Estação Online, gente. Vai lá para o Japão. O nosso diretor de... Já eu falo com você, tá, peste? Calma aí. O que faz? É, desculpa. É, o meu jeito de falar, assim, peste, porque eu sou lá do Norte, você deve saber. É carisma, é carisma isso. O nosso diretor é o japonês ali, o japonês. Fala uma palavra em japonês aí, diretor. Pode falar alto. Cambaiá. Cambaiá. Que peste que é isso, cambaiá? Boa noite. Cambaiá, gente, cambaiá. Cambaiá para todo mundo. Sushi Guarani. É ele que tem que saber, eu não sei o que é sushi. Sushi Guarani. Deve ser comida de japonês com comida de índio, né? Acho que é, é isso aí mesmo. É, na verdade. Sushi Guarani. Vamos começar, vamos falar sério agora, gente. Vamos falar sério. Dica Chique Chique, vereador por duas vezes aqui na cidade de Jundiaí. Seu nome, verdadeiro, é Dica Chique Chique? Adriano Santana dos Santos. Poxa, não tem nada a ver com Dica Chique Chique? Adriano. É, Adriano Santana dos Santos. Dica é apelido de infância. Chique Chique é o nome da minha cidade, lá na Bahia, né? As margens do Rio São Francisco, Lopes. As margens do Rio São Francisco? Isso. Foi lá onde morreu o ator da Globo Afogado? Ou não? Não, não. Foi no mesmo Rio. É o mesmo Rio. Mas por que o apelido Chique Chique? Chique Chique, porque é o nome da minha cidade, né? Ah, não? Eu pensei que você era tão chique que ficava Chique Chique. Não, não tem nada a ver. É o nome da minha cidade. Era Chique ao quadrado. Chique Chique. Chique Chique. É Dica Chique 2, né? Chique ao quadrado. Chique Chique. Chique Chique. Mas é Chique com CH? Não, com X, I, Q, U, E. Errei tudo aqui. É. Chique Chique. É, com X. É. O Chique com CH, que seria Chiqueza ou Maquiadora? É? Ah, tá. E Adriano? Adriano. E Dica? E o Dica vem de onde? Dica vem de apelido de infância, né? Como é Adriano, sempre é Dica, é Dio. Ah, é? É. Igual no Paraná, Zé, você sabe o que é Zé? É José. 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 Fala José. 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 E Francisco? Chiquinho. O Chico. Então, lá, Adriano... É Dica. Dica, é. Legal, né? É. Importante. Dica de Chique Chique. Ô, Dica, você começou a trabalhar com quantos anos? Dez anos de idade. Lá na Bahia ou aqui em Jundiaí? Lá na Bahia. Eu sou filho de açougueiro e minha mãe é professora. É interessante que lá na Bahia eu tenho uns cinco irmãos, homem. Comigo seis. Todos seis é açougueiro. E duas meninas, todas as duas é professora. Lá é assim, filho de peixe, peixinhé. O pai é açougueiro, todos os filhos é açougueiro. E a mãe é professora, todas as filhas é professora. Tudo açougueiro? Tudo açougueiro, é. Daí, você veio pra cá com quantos anos? Eu vim pra cá faz 23 anos, Lopes. 23? 23 anos. Você tá com 27, então veio o bebezinho. Isso, o bebezinho, é. Legal. E quando você... O primeiro emprego que você arrumou aqui em Jundiaí foi de açougueiro? Não. Na verdade, Lopes, eu vim pra cá... Eu vim pra cá, um acidente de moto, cara. Um acidente de moto que aconteceu... Atropelaram você lá e vim cair aqui? Vim cair aqui, é. Um acidente de moto que teve comigo lá na cidade de Chique-Chique. E eu fiquei três dias em coma. Fiquei oito meses a camada. Eu vim pra São Paulo pra tratar da minha saúde. Você ficou em coma lá no Chique-Chique? No Chique-Chique, é, exatamente. Lá não tem hospital, não, no Chique-Chique? Rapaz, lá tem um hospital, mas não tem um recurso que tem aqui. Não só no Chique-Chique, mas em todo o Nordeste. Você veio em coma de lá pra cá? Não, não. Eu vim de lá pra cá, eu vim acordado já. É, isso acha graça, não é? É. Eu pensei que você veio em coma, mano. É, não. Eu vim acamado de lá pra cá. Não acordou aqui, acordou lá na Bahia. Acordei lá na Bahia, é, exatamente. Daí, depois que você saiu do coma, falar assim, saiu do coma, saiu da cama. Ficou quanto tempo em cama? Fiquei oito meses. Oito meses? Oito meses, aqui na cidade de Itu. Deveu falar na cidade de Itu? Ah, a cidade é que perde salto. É isso, onde tudo é grande. Onde tudo é grande, lá em Itu. Até o Chique de lá é grande, você sabia? O marido da Ana Rica tem um Chique enorme. É sim, você sabia, né? Sei, sabia. Aquela que é apresentadora da Record, que aí eu não posso falar o nome. Esperando no processar. Então, daí você, depois que ficou oito meses em cama, quem cuidou de você aqui? Eu tenho minhas tias, meus primos, moram em Itu. Aí eu vim pra casa de minhas tias, entendeu? Eles já moravam aqui? Já moravam aqui. Aí eu fiz o tratamento ali na Santa Casa Sustentável de Itu. E fiz todos os exames elétricos, cardiograma, tudo. E o médico falou assim, viu, aqui não tem o que fazer. Levar pra casa e morrer em casa. Mandou morrer em casa? Ah, os médicos daqui? Os médicos daqui mandou morrer em casa. Imagina de Chique de Chique, né? É, de Chique de Chique nem teve o que fazer, né? Se enganou, falou assim, leva isso pra enterrar lá. Exatamente, é. É, mas na verdade ia enterrar em Tu, né? Em Tu? E enterrar em você. Em Tu. Tá vendo? O assistente tá ligeiro, viu, Lopes? Vem de salto e enterra em Tu. E pensar que eu não ganho um real pra fazer isso. Escrava, que eu vou denunciar isso aqui, viu, Chique? Depois eu vou pedir emprego na prefeitura, depois acaba a entrevista. Poxa, você já tá contratado já. Ô, gente, arruma outro apresentador aí, viu? Eu tava esperando isso mesmo. Então, dica Chique de Chique, depois você ficou em Itu, lá com seus parentes, que... Você tinha pai e mãe lá na Bahia? Na Bahia, pai e mãe na Bahia. Minhas irmãs na Bahia. Daí eles não ficaram tristes ou fizeram festa quando você veio pra cá? É, lá o pessoal nosso, lá o pessoal é muito hospitaleiro, é um pessoal muito família, né? Fica triste, né? Hospitaleiro? É, hospitaleiro. Hospitaleiro aqui em Jundia. O pessoal, como eu posso dizer assim, recebe bem as pessoas, entendeu? Não é que fique em hospital, hospitaleiro? Não, você já é o departamento. Ah, é? É o departamento. Desculpa. Tem um hospital lá. Ah, tem um hospital lá. Entendeu? Entendeu? Entendi, entendi. Eita, nós somos bestas demais, né? E o pessoal tá pagando os patrocinadores ainda, né? Paga nós. Tá o que ano, senhor? O Lápis de Lua. Se inscreva no canal, o Lápis de Lua. É isso aí, galera. Se inscreva no canal, hein? Olha só que bacana. Quer ter a sua marca aqui no programa? No cantinho da telinha? Nesse cantinho aqui, ó. Nesse cantinho aqui é melhor. Nesse cantinho. Quer ver a sua marca? A sua loja? O seu produto? Olha só. Tá o que ano, show. Então, se você quer ter a sua marca, o seu logotipo, é só ligar pro 011-98215-7143 e fale com a Michela. Ela vai passar pra vocês aí os valores das propagandas, como é que funciona. E você vai ter a sua marca, o seu logotipo aparecendo na telinha do programa Talqueano Show com o Lápis de Lua. Para todo mundo, minha gente. Muito interessante mesmo. Parece político, né? Parece? Tem jeito. Já que você é político, ele não parece político assim, o jeito dele falar? Ele tem jeito, ele tem jeito. Você precisa de ver a esposa dele falando. Não parece o Ferranti também? Parece o Ferranti também. É um cara que é... É, tem uma comunicação boa, ele tem uma comunicação boa. Ele trabalha com o público. Acho que ele trabalha com o público. Ele fazia comercial de 1998 da Raider. Como é que era que você fazia? Raider, coca, cola. Chegou na bicara, federal. Tá vendo? É, tem jeito. Por isso que para trabalhar aqui tem que ter muito talento. Tem que ter talento e tem que ter currículo. E tem que ter currículo. Voltando ao normal... Volta ao normal aqui. Vamos falar sério agora? Vamos. Um pouco sério. Você veio com que idade mesmo para cá? 23 anos. 23? 23, é. Nos 23, você ficou lá em Itu. Ficou 8 meses, você falou? 8 meses, é. Daí 8 meses, como que você veio parar nessa cidade maravilhosa aqui em Jundiaí? Então, aí eu fiquei acamado. E aí o médico me desenganou. Só que não tem o que fazer. Levar para casa e morrer em casa. E você fica acamado, Lopes. Você fica indagando com Deus. Você fica indagando com Deus. Porque você tem tempo, né? Você está ali acamado e você tem tempo. Eu bati de moto lá na cidade de Chique-Chique. E lá ninguém usa capacete, né? Você sabe que no Nordeste ninguém usa capacete. Agora a cidade grande, agora está começando a usar a cidade grande. Mas antigamente, há 23 anos atrás, 24 anos atrás, ninguém usava capacete. E eu indagando com Deus, eu fiz um propósito com Deus. Se Ele me desse a minha vida de volta, a minha missão seria de quê? De ajudar as pessoas, amenizar o sofrimento das pessoas e fazer o bem comum. E é coisa de Deus. Ele me deu a minha vida de volta. Eu, depois de 23 anos, fui aprender a caminhar, fui aprender a andar, tudo de novo. Porque eu fiquei muito tempo acamado, é os nervos atrofiam. Entendeu? E você vai aprender a fazer tudo de novo. Igual um bebezinho. O que afetou você para você ficar acamado? Foi lesão na coluna? Não, na cabeça. Eu bati a cabeça. Ah, na cabeça? É, bati a cabeça. Poxa, eu ando, né? Né, aduzão? É, o óculos bateu a cabeça quando caiu do berço, né? É, e eu ando. Que legal. Ficou assim, ó. Mas assim... Pode falar. Ah, tá legal. É, eu bati a cabeça lá no Paranacão, caí de um pé de manga, e graças a Deus eu não fiquei acamado. Daí você... Eles falaram, vai morrer lá em Jundiaí, né? O pessoal de Itu falou. Daí você decidiu não morrer. Não morrer. Tu conversou com a morte, com Deus. Com Deus. Você falou que a pessoa acamada fica indagando muito Deus. Com Deus. E fica o capeta também, né? É, também. Tem gente que passa pro lado do capeta. Tem gente que pensa assim. Passa pelo vale da sombra da morte, né? Dizem que essas pessoas assim, passa pelo vale da sombra da morte. Tu já passou pelo vale da sombra da morte. É, o vale da sombra da morte, é. E como que é passar pelo vale da sombra da morte? Rapaz, é o seguinte. Se tem uma coisa que é ruim, é você ficar acamado. Muitas vezes eu vejo as pessoas com dois braços, com duas pernas, e reclamando da vida. Você entendeu como que é? Entendi. A gente vê muita gente, até a gente mesmo, no dia a dia, a gente reclama da vida. Não, eu faço isso reclamando. Mas se você quiser ver uma coisa ruim na vida, é você ficar acamado. Tudo que você precisar, você passar pela mão das outras pessoas. Isso é uma coisa horrível. É uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Nossa, nessa época aí você conseguia tomar banho, ou tinha alguém que cuidava de você? Não, tinha alguém que cuidava de mim, pra fazer tudo. Você tinha que... Fraldas tudo, você usava? Pela mão de outra pessoa. Fralda tudo. Tudo. Mas quem que cuidou você de Jundiaí? Quando eu vim pra Jundiaí, eu já vim já, tipo assim, eu passei quase um ano nitu. Entendeu? Foi a época que eu fiquei acamado e tal. Quando eu vim pra Jundiaí, eu já vim já, já vim bom, graças a Deus. Já vim já, entendeu? E eu entrei numa firma, você vê como que é, né? Eu entrei numa firma da CBA, ali do lado da Santa Gertrudes, né? Sim. Toda vida eu morei no Santa Gertrudes aqui. Do lado da Anhanguera, lá. Do lado da Anhanguera. Você vê como é coisa de Deus. Eu entrei lá de Oreia Seca, né? Sabe o que é Oreia Seca? Oreia Seca é ajudante geral, né? É, hoje é ajudante geral, mudou o nome, ficou mais bonito, né? Mas antigamente era Oreia Seca. Há 23 anos atrás era Oreia Seca. É, o que você falou da Oreia Seca e de ajudante geral, aí o Lula falou assim que as mulheres não podem casar com um ajudante geral não, que é pobre esse que o Lula falou. Foi ou não foi, gente? Falou, falou, falou. Eu lembrei, né? Não tem acordo, né? Mas continua, pode continuar. E aí, eu entrei de Oreia Seca, né? Tem a empresa CBA, e eu entrei numa empresa que presta serviço pra CBA. Tinha mais ou menos uns 40, 50 funcionários, tudo homem forte, que descarregava os caminhões da mercadoria que chegavam na CBA, né? Isso depois de sair de cama? Depois de sair de cama, é. E aí, na CBA, fazia o quê? Cesta básica. E esse pessoal descarregava o quê? O feijão, o arroz, a farinha, o sal, o óleo, toda a mercadoria pra montar a cesta básica. E a sua função lá era fazer o quê? Era descarregar o caminhão. Não, tu já foi pobre, que dó, hein? É, descarregar o caminhão, é. Eu fico com dó se entrevistar uma pessoa que foi pobre. É. Eu mordo dó de pobre. Só que aí é o seguinte, eu trabalhei oito meses só. Oito meses? Oito meses de Oreia Seca. Depois de oito meses, eu comprei 10% da empresa. Ó, pra você ver como é que é Deus, né? Oito meses acamado, oito meses de Oreia Seca, e já continua. Isso. Depois de oito meses, eu comprei 10% da empresa. Você comprou 10%? 10% da empresa, sim. Qual o nome daquele coach lá mesmo? O Pablo Marçal? Pablo Marçal. Pablo Marçal. É, você fez lembrar ele, assim. É determinação, né? Mas por quê? É um exemplo. Eu entrei de Oreia Seca, Lopes. Quando não tinha nada pra fazer na empresa, o que é que eu ia fazer? Eu ia limpar o pátio, ia bater os paletes, ia fazer outra função. Puxa saco mesmo. Eu sei, muitas vezes as pessoas falavam isso pra mim. É, mas é puxa saco. É, puxa saco, puxa saco. Mas tem alguém... Puxa saco no bom sentido. No bom sentido. Tem alguém... Trabalhador, né? Trabalhador. Isso, tem alguém que tá te vendo. É igual uma empresa. Quando você tá trabalhando numa empresa, muitas vezes tem aquele cara que toda hora leva o banheiro, tem aquele cara que toda hora fica dando um... Fumando. Fumando. Fica dando um perdido, mas sempre tem alguém que tá olhando. Tanto quem tá fazendo coisa errada, quanto quem tá fazendo coisa boa. Não foi no meu caso. Fazendo a mais, é. E aí o cara, com oito meses, o dono da empresa veio e falou, viu, eu quero que você seja gerente da empresa e tal. Olha só. Não, se você quiser vender 10% da empresa... Parece até essa historinha de TikTok. De TikTok, é. Mas essa é na vida real mesmo. Aconteceu comigo e tô aqui presente contando. Daí você foi dono da empresa? Comprei 10% da empresa. Da CBA? Não da CBA. Da empresa que prestava serviço pra CBA. Se comprou 10%. Terceirizada, exatamente, é. Então você não comia? O dinheiro de orelha seca é pouquinho, né, filho? É. De orelha seca, já passei a ser dono da empresa. Mas tu guardou dinheiro assim? Ou comia na casa dos parentes? Não, tipo assim. Sabe a empresa lá que... A empresa que eu trabalhava, na época dava muito dinheiro. Porque assim, todo caminhão que chegava lá era o pessoal nosso que descarregava. E a gente, tipo assim, a gente que recebia o dinheiro. Entendeu? Entendi. Vamos supor que a empresa tem 40 funcionários. 40, 50 funcionários. Aí chegava 10 carretas de arroz. Vamos supor que o Du era o motorista da carreta. Chegava lá com uma carreta carregada de arroz. Quantas toneladas tem aí? 40 toneladas. Ó, é 400 reais. Aí ele pagava e eu mandava os meninos, o pessoal, descarregar. Aí entrava outro com a carreta de feijão. Quanto que é? 500, aí descarregava. E quem tem prática é rapidinho. Sim. Daí depois disso aí, você foi pra onde? Aí morando no Santa Gertrudes, né? Morando lá na Santa Gertrudes. Santa Gertrudes. Aí eu tomava conta da empresa e aí comecei a ver o poço da Bahia, lá de Chique Chique, né? Ó, vem trabalhar aqui. Vem trabalhar aqui. E começou, vinha bastante gente. Aí o pessoal da Bahia gosta de quê? O pessoal do Nordeste gosta de quê? Gosta de bebê. Aí eu abri um bar. Na Bahia é coco também. Eu também gosto de beber, né? Eu abri um bar no Santa Gertrudes. Eu tinha um bar lá na rua Eduardo Povô, na rua 42 ali. Santa Gertrudes, pra quem não sabe, é um bairro aqui em Jundiaí, porque tem uma cidade de Santa Gertrudes. É, Santa Gertrudes. É, é um bairro. Isso, abri um bar lá na rua 42. E aí o bar, e a empresa, aí o pessoal começou a ganhar o dinheirinho e abriu um Lavacá. Lavacá Chique Chique. Vamos voltar pro boteco, que eu gostava muito de boteco. Você não bebia lá no boteco, não? Não, eu nunca gostei de beber, eu nunca cuidei, não. É? Aguentava os bêbados lá? Era. Quanto tempo? Oito meses também ou não? Não, fiquei lá quase uns oito, dez anos no bar. É, dez anos no boteco? Uns oito, dez anos, é. Nossa, então tu é velho pra caramba. É. Não, depois deixa eu ver isso aí. Matus Alen. Matus Alen e Chique Chique. Matus Alen, e eu sou Matus Alen também, né? Sim. Eu não tenho idade. É, eu comecei muito novo a trabalhar, é por isso que a idade, a idade, sim. É. Como, mudou muito de pneu bucho. Daí, depois do boteco, abriu o Lavacá. Lavacá Chique Chique ali no S ali. Na curva do S lá no bairro Santa Gertrude. Uma baixadinha na curva ali. Isso, aí abriu um estacionamento de carro ali. O pessoal que tá lá no Japão vai saber o que é curva do S aqui em Jundiaí. Vai pensar que tá interlados, né? O Lavacá não é interlado. A gente tem que falar aqui em Jundiaí, não tem uma curva do S. Tem a curva do S, é a curva do S. Aqui em Jundiaí, lá no bairro Santa Gertrude, gente, pra quem não sabe, tem muito macaco lá. Exclusivo, dá até pra escutar daqui o macaquinho. Caramba! Escutou? É lá no bairro da Santa Gertrude. Meu Deus! Macaquinho, lá tem muito macaquinho. Globo rural agora aqui? É. Globo rural. Às vezes, o Dica, lá no bairro da Santa Gertrude, o pessoal liga pro corpo de bombeiro, ah, apareceu uma onça aqui. O pessoal mora no meio do mato, no meio do mato, tem que aparecer onça, macaco tudo. É isso mesmo. Daí continua, daí quanto tempo do Lava Car? Abriu o Lava Car, estacionamento, e aí trabalhou na empresa, aí começou, vim bastante gente da Bahia pra cá, aí abriu a loja de imóveis usados. Por que esse povo lá do Nordeste? Nordeste, é. Desceram tudo pra cá pra tirar o emprego nosso. É porque lá, muitas vezes, lá é bom de viver, só que não tem emprego. É bom de viver. É bom de morrer, então. Lá é bom de viver, é. Lá é bom de viver, só que não tem emprego. Não tem emprego, daí desce pra cá, nada contra o pessoal do Nordeste, mas fica pra aí mesmo, não tem culpa não, que isso aí não chove, né? só. Em Brasília, 19 horas. Tá certo. Ficou bom? Então, é brincadeira, viu, pessoal do Nordeste, que eu sou de lá também, eu sou do Norte, Pernambuco é Norte, né? É. Norte e Nordeste é a mesma coisa. Norte e Nordeste é. Eu sou péssimo em matemática, o pessoal sabe. Daí do Lava Car, foi do Lava Car que você teve, que as pessoas falaram pra você ser candidato a vereador ou não? Aí, abriu a loja de imóveis usados, né? Depois? Isso ali, perto da sua casa ali, né? Tudo seu. Na rua Eduardo Povu, ali na rua, Manoel José de Cavalho. Peraí, peraí pra gente entender o pessoal que tá assistindo também. Do CBA, você vendeu a parte sua? Não, tava lá com a empresa. Você ficou com a empresa CBA, com o Boteco. Com o Boteco, com o Lavacar. Depois o Boteco, ficou alguém tomando conta pra você? Ficou, é. Eu tinha o Claudinho, que era meu sócio. E o Lavacar? O Lavacar, tocando o Lavacar e estacionamento. Estacionamento também? Tem, é. Aí a loja de imóveis usados. Rapaz, eu adoro gente rica. É. Eu trato bem gente rica. Que pobre eu não gosto muito não, que reclama muito. Pode continuar. Aí abriu a loja de imóveis usados. Isso assim, né? Ali perto do João Careca, Manoel José de Carvalho, ali. O João Careca, gente, ele tem uma sorveteria lá na Santa Gertrude. Viu o pessoal do Japão? É. E aí comprei um caminhãozinho que fazia mudança, mexeu com sucata. Daí você ficou com tudo em funcionamento. Isso, exatamente. E comecei a fazer a obra também lá na Santa Gertrude, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal Encantado, a Páscoa do Digo. Mas você fazia com que recurso isso aí? É, das suas empresas? Não. É interessante essa pergunta, porque lá no bairro Santa Gertrude, todos os comerciantes, tudo que eu vou fazer, eles me ajudam. Todos os comerciantes. Que legal. Ali, o próprio João Careca, quando eu fazia a Fé das Crianças, ele me doava sorvete. Eu presenciei eventos, tá? Isso serve de exemplo para todos os bairros da cidade. Isso. Entendeu? Pegar uma pessoa que toma a frente dos projetos e a galera tem que ajudar. A galera tem que ajudar. Os comerciantes lá, a padaria Pão Nossa, a padaria Farias, a padaria Santa Gertrude, a Doce Vida, o Mercado Santa Gertrude. A pessoa só pode falar esses nomes aí. Eu tinha pedido alguma coisa para eles mandar para nós comer. É. Todo mundo ali ajudava e a gente fazia aquela festa. Eles ajudam mesmo? Ajuda ou... Eu vou pedir cesta básica para eles lá, que eu moro lá. A minha irmã mora lá, né? É. Eu vou pedir cesta básica lá. Consigo? Consegue. Tem um... O Sandrinho aqui que está precisando de cesta básica, o nosso jornalista. Ele não veio hoje. Sim. Não, o pessoal acha graça. pobre assim, fica precisando das coisas, gente. Tem que ajudar, né? Tem que ajudar. É uma mão lava a outra, né? O Sandro é SS? Por que SS? Fala aí para ele. É Sandro e sentimental. Você conhece o Sandro, né? O nosso jornalista. Um magrinho, sim. Conheço. O Sandro... É que não pode falar gordo. Sei. Sandro Moraes. Sandro Moraes. Sandro Moraes. É que a gente não pode falar gordo mais aqui na internet, senão ele se cancela, gente. Sei. É, a gente fala um fortinho. 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 É que nem eu, assim, fofinho. Fofinho, é. E ele é cheio de dodói. Ele é sentimental mesmo. É. Ele chora, ele vê uma brabuleta e ele chora. Sabe o que é brabuleta? Sei. Lá na Bahia se chama brabuleta também? Borbuleta, né? A borbuletinha. Mas não é brabuleta? É borbuleta, né? Borbuleta. Borbuleta, borbuleta. Onde nós paramos mesmo? O que nós estávamos falando? Estava falando... Do Lava Car? Não, como é que eu fazia essas pessoas ajudar nos comércios. Ah, é, dos eventos. Os eventos. Todos os comerciantes ali, no Bar do Boia, todo mundo ali. Eles viram que você era uma pessoa que ajudava as pessoas com os seus recursos? Porque pra ajudar... Porque se eu ficar lá e ficar pedindo as coisas, ninguém vai me ajudar. Não é. Tipo assim, eu já faço isso já há mais de 20 anos. E quando você começa a fazer uma coisa séria, as próprias pessoas que te procuram pra te ajudar. Entendeu? Só pelo trabalho é... Pelo trabalho é. Porque assim, hoje tem muito... No mercado tem muito picareta. Entendeu? Ah, tem. Tem um monte. O que mais tem é picareta. Mas quando você faz um trabalho sério, os próprios comerciantes te procuram pra te ajudar. Entendeu? Entendi. É, ali eu acho que... Eu fazia ali... Comecei fazendo no Lavacá, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal Encantado. E eu comecei ali com 15, 20 crianças. Mas por que você faz isso? É um propósito que eu tenho com Deus, né? É com Deus. De ajudar as pessoas, de fazer o bem comum. Eu fico que você é muito apegado a Deus. Sou temente a Deus, né? Temente significa o que? Temente a Deus. Temente a Deus é aquela pessoa... Temente a Deus? É que Deus está toda hora na presença do Senhor. Aí não tem como... Não tem como o negócio dar errado. Tô com medo agora de Deus. É um cara de fé. É, um cara de fé. Um cara de fé. Você é um cara de fé. De fé, exatamente. Se eu te perguntar a sua religião, você pode falar ou não? Posso. Ou não tem... Não, eu sou cristão. Cristão. Cristão, é. Cristão é que acredita em Jesus. Que acredita em Jesus. Você acredita em espírito? Espíritos. Eu acredito. É que aqui tem um aqui. É. É o Batolomeu, do lado do mal, e o Romeu, do lado do bem. Eles ajudam a dirigir o canal, além do japonês. Eles ajudam a dirigir. O japonês está vivo. Não, além do japonês. O japonês está vivo. Está aqui do meu lado. Eu estou vendo o japonês. Não, porque... Pensa bem, pensa bem. Para ser um cristão... Agora eu que quero dar a minha opinião aqui. Para ser um cristão, você tem que estar em espíritos, né? Que Jesus é um espírito, não é? Ou não? Jesus. Quem é Jesus? Jesus é um ser humano. É um ser que está aqui vivo no meio da gente, nesse momento, aqui, agora. É, Jesus está aqui? É, está aqui, agora. Jesus, se eu falar uma... Desculpa, tá? Desculpa, Jesus. É tudo brincadeira, né? É isso mesmo. Você frequenta as igrejas lá no bairro Santa Gertrudes mesmo? Frequenta as igrejas. Você mora lá também, no Santa Gertrudes? Moro lá no Santa Gertrudes. O único bairro que eu morei em Jundiaí só foi o Santa Gertrudes. E daí dá quanto tempo de bairro de Santa Gertrudes? 23 anos. 23? 24 anos. 23 anos. Fundou quatro empresas. E... Vamos chegar ao vereador? Como é que você chegou ao vereador? Pode falar agora. Através desse trabalho social que eu vinha fazendo há 20 anos atrás. Ah, é? É. Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal Encantado, a Páscoa do Dica. E lá no bairro Santa Gertrudes... A Páscoa do Dica? É, a Páscoa do Dica. Você dava os ovos, né, na Páscoa? Era. No começo... No começo, Lopes, não era ovo, não. Era... Comprava as caixas de chocolate e dava um bombonzinho para a criança. Ah, você dava um bombonzinho? Um bombonzinho para a criança, é. Você comprava os bombonzinhos. Isso, né? O pessoal não pode falar em ovo que eles pensam que é outra coisa. É outra coisa. É o ovinho da Páscoa, é o chocolate. Pelo amor de Deus, pessoal... Ave Maria, o pessoal aqui... O pessoal só pensa em checho, né? É. O pessoal quer até os ovos aí de baixo. Não, daí os ovinhos você distribuiu para as crianças carentes. A gente vestia as crianças com coelhinho e saíram dos núcleos de submoradia, na área verde, na favelinha, na Rua 1, e levavam as criancinhas e distribuíam. Tudo isso no bairro Santa Gertrudes. Santa Gertrudes, isso, exatamente. E aí foi tomando uma proporção muito grande, né, Lopes? Agora eu já entendi, porque tu virou vereador. Assim, na minha opinião, de doido. Você convenceu as crianças que o coelho bota ovo, daí cresceram, vão votar no Dica. Votar no Dica, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? Hoje tem crianças que saiam entregando ovo que já é eleitor hoje. Já são eleitores. Já são eleitores, já. Já estão com os ovos grandes. Isso, já são eleitores, né? Entendeu? Era o... Ouvir de Codorna? Isso, não tinha nem penujo. Você sabe o que é penujo? Sei. É. Isso, penujo. Penujo é pelinho, sim. Pelinho. Daí hoje já estão os buguelinhos, já estão votando. Já estão votando. Que legal. Daí, qual foi o seu primeiro mandato? Na verdade, em 2012, a própria população, em 2012, a própria população que me lançou aí de vereador, né? Eles que te lançaram. Eles que me lançaram. Pegaram você, assim, amarraram e falaram, vamos lá. Vamos lá. Vamos dizer o partido PT aqui. Não sei se é o PT, mas... Não, foi o PSDB. Eu falo do PT, que é o mais bonito, né? Assim, que é vermelho, tem uma estrela. A própria população, PSDB. PSDB? PSDB, é. Eles falaram, não, você chegou a recusar ou não? Na verdade, eu nunca fui do meio político. Eu sou comerciante, né? Sou comerciante desde pequeno, desde 10 anos de idade, que eu sou comerciante. E quando eu fazia um trabalho ali no bairro de ajudar as pessoas, um trabalho solidário ali pras pessoas, a própria pessoa, não, sai candidato, sai candidato. E eu, não, eu não entendo, eu não... Não, não. Sei, sei. Essas coisas, né? Isso, é. E aí foi, foi, foi. E aí o povo me convenceu. E você? E eu saí candidato a primeira vez em 2012. 2012. Lá no bairro Santa Gertrudes, né? Em 2012, o bairro da Santa Gertrudes tinha quantos mil habitantes? Uns 30 mil habitantes? Mais ou menos 36 mil. É um bairro muito grande, né? É uma cidade, né? Hoje, hoje o bairro Santa Gertrudes, se não me falha a memória, pelos meus estudos aqui, eu estudo a região, né? Antes de conversar com o vereador, eu acho que está chegando a 50 mil eleitores. Acho que já passou dos 50, né? Passou dos 50 mil. 50 mil habitantes. Ô, Faustão! Amor, galera! 50 mil, meu porra! 50 mil! E lá no bairro Santa Gertrudes, você é uma das pessoas mais conhecidas lá. É, hoje eu acho que sim. Mais conhecida. Hoje, é. Até mesmo porque em 2012, quando eu saí candidato a primeira vez, lá no bairro saíram 17 candidatos. Só no bairro Santa Gertrudes saíram 17 candidatos. Saiu um vereador com mandato, na época, né? Que tinha um vereador com mandato, um ex-vereador, e saíram 15 candidatos novos, Lopes. Uma coisa que eu vou falar pra você aqui, que é muito importante, até as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Quando eu saí candidato a primeira vez em 2012, lá saiu um cara que ele tem muito dinheiro, e o cara já foi assessor de vereador, o cara conhece muito da política. Ele chegou pra mim assim e falou assim, em 2012, você vai sair candidato a vereador? Aí eu falei, rapaz, eu vou, o povo tá querendo. E ele falou assim pra mim, ó, vou falar uma coisa pra você. Em primeiro lugar, pra sair candidato a vereador em Jundiaí, tem que ter dinheiro. E você não tem. E segundo, o que é que você entende de política? Você não entende nada de política. Ele é vivo ainda? É. E terceiro, meia dúzia de pessoas põe isso na sua cabeça, no mínimo, você vai ficar louco ou frustrado. Se fosse um cara que tivesse a mente fraca, teria desistido. Teria desistido. Mas como o nordestino é teimoso. O nordestino é teimoso. Você tinha um foco, você já tinha foco. Nós que somos lá de cima do mapa, assim, nós temos garra. Isso, exatamente. Garra e determinação. Nós estávamos falando em ovo agora, os nossos são roxos, né? É, exatamente. Mas é isso mesmo. É, nós somos... E aí, na ocasião, fui o candidato mais votado do Santa Gertrudes. Eu não fui eleito... Em 2012, você foi o mais votado? É, lá do Santa Gertrudes, do 17 candidato. Eu tive 1.576 votos. Eu não fui eleito na primeira vez. Eu não fui eleito porque eu não entendia de política. Em 2012, você não foi eleito? Não, não fui eleito em 2012. Ah, é? Não. porque, assim, política é um... é um jogo de xadrez. Você tem que saber mexer as peças e você tem que entender um pouco da política. Por que o exemplo? Vamos supor. É, igual o cara falou. Você não entende, vai ganhar não. E ele acertou, né? É, exatamente, entendeu? É isso mesmo. Em 2012, eu saí pelo PSDB. Na época, o PSDB era o partido do auge. Era o... Miguel Haddad era o prefeito, o governador era do PSDB, era o geral do auge. Não, tem um passarinho tucano? Isso, aquele lá mesmo. Isso é bonito. Entendeu isso? E o que é que acontece? Só tinha gente forte, só tinha tubarão. É tubarão. No partido. PSDB é tubarão. E de ladrão também. Não sei se pode falar isso, mas... Corta, corta. Ladrão, eu tava brincando, tá? E aí, o que é que acontece? Eu tive a votação, eu tive mais voto, eu tive vários vereadores, mas não fui eleito. Você entendeu como é? É por causa do coeficiente. É sim. Do coeficiente. Muitas vezes é até bom as pessoas entenderem como que é o coeficiente. Coeficiente, pode falar naquela trama. É, o coeficiente é assim. O partido hoje é composto por 20 pessoas. O partido hoje. É 14 homens e 6 mulheres. Dos 20 candidatos, a gente tem que fazer o quê? 12 mil votos. Os 20, os 20 candidatos. Tem que fazer 12 mil votos. se fizer 12 mil votos, quem é eleito dos 20, o mais bem votado? Entendeu? Muitas vezes tem partido que tem os 20 candidatos, vamos supor que o Du é de um partido aí, Partiz Y. Ele teve 5 mil votos. O Du teve 5 mil votos. Mas os outros, um teve 50, um teve 70, outro teve 100, teve 200. O que que acontece? Não conseguiu o coeficiente, que é o quê? 12 mil votos. E muitas vezes tem gente que teve 5 mil votos e não foi eleito. E tem outro que teve 1.300, 1.500, 1.600 e foi eleito. Por quê? Porque o partido dele conseguiu fazer o coeficiente. O coeficiente. É. Nossa, gente, eu entendi tudo sobre o coeficiente. É? Esse negócio. É, então, é. Primeiro, para mim ser candidato, eu tenho que entender o coeficiente. O coeficiente, é. Mas por que você não falou para o cara lá que ele falou assim que você não ia ser vereador? Ele falou assim, eu sei o que é coeficiente, o Peste. Você não falou para ele? Nessa época eu não entendia. Você não sabia? Eu não sabia, eu não entendia do coeficiente. Então você não pode reclamar desse cara? É, eu não posso reclamar dele, não. Eu não sabia. Hoje você não pode falar o nome dele, não. Não fala não, né? Não, deixa ele lá. Deixa essa peça para lá. Deixa ele lá no canto dele. Você já viu falar também que tipo assim, ó, fulano de tal foi eleito e rastou mais dez candidatos com ele. Já vi falar. Por quê? Porque ele teve um milhão de votos, dois milhões. Aconteceu agora na eleição aí de deputado federal. O cara teve dois milhões de votos. Sim. Ele precisava só de 150. Um exemplo, 150 mil. Ele teve dois milhões de votos. Aí ele levou junto com ele mais uns oito ou dez candidatos. Você lembra do Enéas, né? O Enéas teve dois milhões. Eu lembro, eu lembro do Enéas. Meu nome é Enéas. O tempo de fala dele era 15 segundos. Segundo, é. Não era isso? Mais ou menos isso, né? Meu nome é Enéas. Só pela minha nome é Enéas. Se eu for candidato, eu sou López Vitor D'Ordão. Estou aqui. É o meio de trabalhador religioso que dedica. Como é que você que nesse momento me faz valer o seu voto? Muito obrigado. Parece um chão. Ficou bom? Ficou um lixo. Ficou um lixo? Parece um chão. Não, eu estou treinando. Está treinando, é. Porque é. É, nós estávamos falando que o Enéas teve uma votação expressiva e levou com ele dez candidatos. Levou. Dez candidatos. Agora também, o Tiririca também na primeira eleição levou mais uns cinco com ele. O filho do Bolsonaro, aquela Joyce Heisman. Levaram vários candidatos. É Joyce Helman. É Joyce Helman. É. O Tiririca teve que provar que sabia escrever, né? Então, sei lá, eu não votava no Tiririca, não. Eu acho ele como um palhaço. Ele é ótimo, assim, um humorista. Né, Duzão? Mas para deputado federal ou estadual? Mas ali eu acho que foi mais um voto de protesto. Ele teve um milhão de votos. Depois caiu. Isso aí ele caiu para 400. Na última gola ele entrou com 72 mil. Ele foi o deputado que teve menos votos e conseguiu entrar na Rapa do Taxo. Você vê, o cara que teve um milhão de votos, agora nessa última ele teve 72 mil votos. Ele entrou... 72 mil. Mil votos. Ele entrou na Rapa do Taxo. Na Rapa do Taxo, tá vendo? Eu estou... É... Eu... Depois que eu entender sobre mais o coeficiente... Coeficiente... Você vai se candidatar para... Aprender a falar coeficiente também. Eu vou se candidatar. Eu quero se candidatar na próxima. Na próxima. Daí eu nem vou entrevistar você, vou entrevistar eu mesmo. Daí 2016, né? O próximo foi de 2016? 2016. Aí 2016 eu já dobrei a votação. Já fui para quase 3 mil votos. 3 mil? É, quase 3 mil votos. Aí foi eleito? Foi eleito. Aí fiquei o sétimo vereador mais votado. O sétimo da cidade de Jundiaí? Da cidade de Jundiaí, é. Nossa, que legal, hein? O sétimo. E agora em 2020 já pulei para o terceiro já. Quase dobrei a votação. Daí 2016 foi para 2020? 2020. Quase 5 mil votos. 2020 você reelegeu? Relegi, é. Nossa, quanto baiano desceu lá do mapa, hein? Para te ajudar, não foi? É, foi. E tem uma coisa interessante. Nunca aconteceu na história de Jundiaí um vereador ser eleito só em um bairro. Eu fui eleito só no bairro de Santa Gertrude. Só no bairro? Um exemplo. Só a votação que eu estive no bairro de Santa Gertrude já me garantiu a cadeira lá, a cadeira de vereador. De vereador. É, eu tive eu obti quase 3 mil votos eu obti quase 2.500 votos só no Santa Gertrude. Entendeu? Que bacana. Só a votação do Santa Gertrude já me garantiu a cadeira. Hoje a gente tem um trabalho na cidade como um todo, né? Que o vereador é da cidade. Entendeu? Você não... Ou você foca mais no bairro que você foi eleito ou não, né? Não. O bairro é a cereja do bolo, né? O bairro de Santa Gertrude é a cereja do bolo. Mas o vereador é da cidade de Jundiaí. Entendeu? O vereador é da cidade de Jundiaí. E nessa última eleição eu tive quase 5 mil votos eu tive quase 3.500 no Santa Gertrude e eu acho que foi o único vereador que teve voto em todas as urnas de Jundiaí. Em todas as urnas você teve voto? De Jundiaí, é. Mas você fez um investimento assim na campanha ou não? Teve algum investimento? Não tem como você não ter. Tem que ter o investimento na campanha. Colocar as pessoas para trabalhar para divulgar o trabalho, né? Sim. Esse investimento para o pessoal que não entende política eu sou cientista político eu sei falar, né? Cientista político. Eu sou cientista político eu sei. Só para o pessoal que está em casa não sabe da onde que vem essa verba para investir na campanha? Vem do fundo partidário. De onde? Do fundo partidário. Da onde desse? Tira da onde? Todo partido tem um partido, né? O partido eu sou do Podemos aí tem um Podemos tipo assim cada partido tem um fundo partidário lá que é para... Mas esse fundo partidário ele vem do... Vem do governo federal o governo federal Mas tira da onde? Ah, tira do povo Do besta dos impostos É, exatamente é isso Da saúde É, tira lá e não é pouco dinheiro não É? Depende do partido se for um partido de sigla grande que tem vários deputados tem vários deputados estadual, federal governador aí o... A fatia é maior Se é um partido pequeno é menor Aproveitando a fatia aí que você falou Se é um partido pequeno é menor Você tá num partido grande ou pequeno? Não, eu tô num partido hoje que não é nem grande nem pequeno é um partido médio Vamos dizer assim Eu já fiquei interessado nesse negócio do fundo aí do fundo gordo Você tem um fundo gordo? Tenho não Não? Tenho não Não, porque a gente interessa quando você fala assim tem um fundo gordo e não é pouco não Não é pouco não Isso não é pouco não Ah, que beleza, bicho Vamos fazer duas entrevistas com você aqui Mas aí só é pros tubarão É pros tubarão É Em 2001 Agora nós chegamos em 2024 Você vai sair candidato novamente? Que avisaram o pessoal que essa entrevista está gravando antes de outubro viu gente? É outubro que é a eleição? Outubro é É Se não tiver alagamento de São Paulo é em outubro, né? É Exatamente Eu sou pré-candidato é vereador Hoje pré-candidato 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 é vereador Se é pré você pretende ser candidato Ser candidato É a partir de acho que em agosto agora depois do dia 16 aí já sai a a convenção aí sai o É em agosto Em agosto Daí você pode começar a fazer campanha depois de agosto Depois de agosto Isso aqui não é considerado uma campanha uma entrevista não, né? Não Quem decide isso aí é o TSE Isso Eita, como é que eu tô ficando sabido, né? Tá vendo? Minha namorada que é o dele gosta de mim pra caramba Porque eu sou inteligente, né? Eu estudo Daí você pretende além de ser vereador ser prefeito de Jundiaí? Ó Eu acho que é a pretensão de quem tá na política hoje vereador é o como é que eu posso dizer? Vereador é o o escalão mais baixo que tem na política é o vereador, né? O escalão mais baixo que tem é o vereador É o vereador, é Aí Você trouxe um amigo lá ele é o que aquele homem lá? Ele é assessor Então, coitadinho não fala assim É É Mais baixo Mais baixo é o vereador Ele ficou com igual a minha mulher que faz café ali É Não pode falar isso aí pra achar o rapazinho É Ele é o que mesmo? Assessor Assessor Como é que faz pra você ser assessor de vereador? Primeiro Eu tô falando isso aqui porque isso aqui não tá dando dinheiro, né? Entendi É Primeiro tem que ter nível superior Eu tenho É Primeiro tem que ter nível superior É logística É Então Se você tem nível superior você já tá Dois anos Dois anos Você já tem ou vai fazer? Não, já tenho Eu tenho Eu sou magistrado Eu sou formado em em ciências e letras Ocultas e apagadas Ocultas Isso Deixa o pessoal dar risada Deixa o pessoal dar risada Que apagadas Com os bestas que estão dando risada Eu não entendo Se apagadas é braile Braile É braile? Falei certo? Ô Alessandra Falei? Braile Braile é apagada Eu sou imortal na academia brasileira de letras Eu tentei falar esses dias aí Mas o pessoal me encordou Deixa eu falar Eu sou imortal na academia brasileira de letras De preconceitos linguísticos É Você falou uma coisa interessante aí Braile Braile é que? Eu sou o único vereador que me apresento na câmara Sim Eu faço a minha descrição Você sabe por que a descrição? Não Porque eu faço a minha descrição Vamos supor aqui que eu vou fazer a minha descrição aqui Aqui, ó Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Isso aí é Libras Isso, boa noite Entendeu? Eu sou Adriano Santana do Santo Conhecido como Dica Chique Chique Estou sendo vereador da cidade de Jundiaí Tenho 1,68m Estou usando camisa amarela Calça cinza Sapato preto Tenho cabelos Tenho olhos castanhos Cabelos pretos Poucos cabelos E manhinha sempre falou que eu sou um pretinho muito bonito E eu acredito muito em manhinha Palma para a mãe dele É Você entendeu? Para que que serve? De repente tem alguém que é cego Está nos ouvindo aqui nesse momento Ah, entendi Por causa do Braille Ah, do Braille Exatamente A descrição Braille Isso, é isso aí É Braille? Corrigiu aí Braille 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 É Você já chegou a ler alguma coisa em Braille? Ou não? Eu tenho a minha assessora A outra assessora Posso interromper um pouquinho? Pode Quer passar uma maquiagem? Está meio suando Quer passar? Obrigado A minha assessora Ela é intérprete de Libras Ela é intérprete? Qual o nome dela? Aline Aline Cristina Ela não é colega do Luciano que eu entrevistei não? Que isso Luciano Germano Ela trabalha junto com o Luciano Germano Nossa, o Luciano é top aqui em Jundiaí Eu fosse ele se candidatava a vereador É Mas você estava perdido Luciano Germano, é Luciano Germano Ô, dica O seguinte Eu falei que você pretende sair candidato a prefeito Você não teve uma resposta assim direta Tá Você está me enrolando Não, não Eu falei que vereador é o último, né? É o primeiro, né? É o Não, tem o ajudante dele lá Isso, o assessor Depois vem o vereador Mas eu pretendo sim Pretendo ser vice-prefeito Ou pode ser deputado estadual E depois chegar a prefeito Ou deputado federal Porque assim Quando você é político E você exerce um bom trabalho Você tem que Você tem que mirar em coisas grandes Expandir Expandir Rapidinho aqui Para não ficar muito longa a entrevista Você tem alguma proposta assim de De trabalho assim Para você levar para a campanha? Uma principal? Ou tem várias? Tem várias Várias? Você pode falar uma das principais ou não? Ó Eu quero trabalhar muito na inclusão social A inclusão social hoje Tipo assim A gente já trabalha Na inclusão social Na pessoa com deficiência Hoje Não sei se você sabe Mas a cada 26 crianças Que nasce Um é autista Sim Eu sou autista Eu descobri Depois de velho É então E tem TH severo Você viu que eu não deixo você nem falar? É Exatamente Entendeu? Mas você não é daqueles que vai Promete hospital para pet não Para cachorro De graça Não Eu tenho até um projeto Para fazer um hospital veterinário É público Para cuidar do nosso pet mesmo Público? Público De graça De graça Exatamente Porque não existe aqui na cidade de Jundia Eu acho que nenhuma cidade Não Mas tem Em alguma cidade tem Um hospital público E você acha que isso funciona? Que não está funcionando nem os humanos? Não Funciona Você acha que funciona? Funciona A cidade nossa hoje Tipo assim Um exemplo Vamos supor É lógico A gente ainda tem muito o que fazer Mas a cidade hoje na saúde Eu conheço A gente está na frente de várias cidades Esse é um dos seus projetos principais Você acha? Isso Por que que tu não faz um para idoso? 24 horas para idoso É Nós temos um projeto também É O envelhecimento saudável Olha É Envelhecimento saudável Nós temos um projeto Porque assim As pessoas hoje Da melhor idade Elas estão se cuidando mais que os jovens Melhor idade Qual seria? Melhor idade seria a partir de 60 O que que eu ia te perguntar também Ah Eu ia te falar assim Que para Essas promessas de construir Hospital Pet 24 horas De graça Deveria ser loira As loiras que Que fazem isso A maioria das candidatas Luísa Mel Lá de São Paulo É loira E tu não é loira Sei Mas é porque Hoje é necessidade Na cidade É uma necessidade Hoje a gente Tipo assim A gente humano Hoje fica doente Tem o São Vicente Tem as UBS Tem E o animal Hoje não tem E é caro Coisa de animal Mas isso eu acho super interessante Se conseguir É Mas assim Você sendo um exemplo Vamos supor Você sendo um deputado estadual Você consegue Porque assim Mais ou menos assim Você é deputado Já tem ali Por ano 10 milhões Para você gastar Onde você quiser Sim Onde você quiser Assim Vamos supor Que você é um vereador Da cidade de Jundiaí Se eu fosse Tudo estava melhor aqui Isso Aí você tem um projeto Traz um projeto para mim Olha nós vamos Eu quero construir Um hospital veterinário Ou prefeito Isso aí eu pego E mando o dinheiro Para você construir Mas quem que manda o dinheiro? Eu O vereador O deputado O deputado Sendo deputado Então quer dizer Que o vereador vive de sonho Eu vou fazer um projeto aqui De hospital animal grátis É Na verdade o vereador Vai ter que esperar A aprovação lá na frente Ele não tem o poder Para fazer um projeto desse O vereador não Não Ele só tem o poder De elaborar os projetos É A função do vereador É A função do vereador É fazer os projetos Mas o vereador Não pode fazer Projeto Que gera custo Para o município Muitas vezes as pessoas Não sabem disso É Você entendeu como que é? Eu sou cientista político Eu entendi Então É O vereador não pode fazer Um projeto de lei Que gera custo para o município Então Entendeu? Aí você fica com as mãos atadas Por isso que eu quero Que você seja deputado Deputado Porque aí já tem um montante De dinheiro ali Para você Aí você vai ver A necessidade da cidade E você vai distribuir Esse dinheiro Onde você acha Que tipo assim Ó Ali está precisando Vamos colocar ali Ó Ali está precisando Vamos colocar ali Tanto o deputado estadual E o federal Ele já tem um montante De dinheiro Já para distribuir Para as cidades Isso E se você for um deputado Com certeza você Agora eu acredito Que não vai sair O hospital dos pets não Tem uma loira Vou até arrumar meu cabelo Porque a gente convidou ela Para uma entrevista aqui Uma loira que está prometendo Isso aí que você está prometendo também Então vai sair vários Não Ela chegou aqui na porta Aqui a loira Não teve coragem de entrar aqui Porque tinha gato aqui Com documentos gatos E como é que ela dá causa animal E não tem medo É Não O vereador ele não tem o poder De dizer que vai fazer um Ele não tem E a peça da loira Para falar Pelo menos para falar Porque não veio na entrevista Não falou Perdeu o meu voto Está perdendo o voto Quem está assistindo aqui E minha filha É Não adianta fingir Que gosta dos animais Não A gente conhece Quem finge que gosta Né Dica Exatamente Dica É o seguinte Para encerrar aqui Você vai ser candidato a deputado No ano de 2026 Primeiro eu vou pleitear agora Sou pré-candidato a vereador Fazer o que? Pleitear a vereança Pleitear Pleitear a vereança Né Porque aí Tipo assim Se eu for eleito agora em 2024 O meu mandato vai até 2028 Até 2028 Pleitear O mandato é Pleitear o mandato Você falou é vereança A vereança A vereança A vereança Pleitear A vereança Esse pessoal é ruim de língua Tem a língua travada Eles não conseguem falar A gente tem que ficar repetindo Para o pessoal entender Você foi candidato Obrigado pelo cientista político Você já foi candidato a deputado A deputado Sou suplente deputado hoje Hoje você é suplente Com L ou com R É Suplente É com R ou com L Suplente É suplente ou suplente Suplente Ah suplente Suplente É que eu estou testando você É suplente Porque ele é um cientista É Suplente Bati na trave né Bateu na trave Na trave Agora eu vou pleitear agora Aí meu mandato vai até 2028 Aí no intervalo 2026 A gente pleiteia A deputado estadual Porque você sabia Que as cidades metropolitanas Não tem nenhum deputado estadual Nenhum federal Um minutinho só Alô Oi Lopes Oi Aqui é o João Tudo bem? Fala João Tá falando de onde? Eu tô falando de Campinas Você quer falar com quem? Como eu faço pra seguir No Insta do Do vereador Ah o Insta O Instagando né? Isso Aí eu vou pedir pra ele Falar agora tá? Eu tô encerrando a entrevista Beijo Beijinho Também te amo Tchau A ligação aqui do rapaz Que perguntou Como é que o pessoal faz pra te localizar Nas redes sociais? Dica chique Dica com K Chique com X Isso é o Estragando Que é o E Dica chique Facebook você tem também? Tudo? O Facebook derrubaram o meu Facebook Derrubaram? Derrubaram Tu andou falando mal do Lula? Não Não, não E eu nem falo de Lula Nem do Bolsonaro Nem do Bolsonaro Nem do Bolsonaro Derrubaram É derrubaram o meu Facebook Olha só Diz que eu não posso mais usar o Chique Chique Caiu da plataforma então É isso É Eu não posso mais usar o Chique Chique Eu uso esse nome já há 20 anos E agora derrubou Porque eu não posso usar mais o Chique Chique Ô Dica Eu acredito que quem ressuscitou Igual você ressuscitou né? E eu acho que você merece Esse sucesso que você faz aqui na cidade de Jundiaí E com certeza você vai ser o nosso deputado E eu tenho fé Já que você tem fé também em Deus Né Jesus? Eu vou convidar você aqui Quando você for deputado Não, prefeito Eu quero que você seja prefeito primeiro Porque tem muito morro aqui em Jundiaí Eu vou pedir pra você eliminar os morros E depois quando você for candidato Não tem jeito de tirar morro né? Mas promete Mas promete Promete Daí eu vou entrevistar você Como prefeito Você topa? Vim aqui como prefeito Como deputado você vem também? Vem com fé em Deus E não pare por aí Tá Pelo seu trabalho Eu conheço muito bem você Por isso que eu te chamei aqui Obrigado por você ter aceito E eu quero que você seja muito feliz Obrigado Lopes E outra coisa Um recado que eu vou deixar aqui Lopes As pessoas de bem tem que participar da política As mulheres tem que participar da política Quando a pessoa de bem não participa da política Quem participa? As pessoas do mal Você tem que falar isso pra mim Olhando pra mim Então Porque eu Eu sou uma pessoa de Jesus Então É Então você tem que É por isso que eu te convidei aqui Então Você tem que participar da política Dois mil e Dois mil e vinte e oito 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 fica muito comprido aqui, porque senão o pessoal vai embora e o ônibus você vai pegar o ônibus, você pega o ônibus que eu sei que pra vereador não dá dinheiro não dá nada, né? Tem que andar de ônibus e ainda carregar o rapaz ali que se rebaixou o carro, coitado beleza, pessoal? eu vou encerrar a entrevista com ele hipomia eu ia perguntar tanta coisa pra esse rapaz aqui que ressuscitou o médico mandou ele bater a caçuleta na casa dele de teimoso, virou vereador e vai ser prefeito de Jundiaí, e vai ser deputado depois dessa entrevista ele vai arrumar um cargo pra mim, beleza? tá combinado, Lopes tchau, tchau 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 esse aqui pra encerro acabou tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti